Olá pessoal tudo bem? A receita de hoje é um bolo de fubá com leite de coco, em cima tem leite condensado com coco em flocos. Essa receita eu já fiz ela e publiquei no blog em janeiro de 2012. Me pediram para fazer ela novamente, eu já fiz muitas vezes, mas me pediram para fazer ela em vídeo também. Então aqui vai a receita do bolo em vídeo, esse bolo é uma das receitas mais acessadas do blog, fica uma delícia, muito fofinho. Música Colocar na bacia da batedeira, 4 ovos, você pode fazer esse bolo na batedeira que você quiser, a batedeira simples, planetária, tanto faz. Acrescentar 2 copos de açúcar, usei copo de 250 ml. Bater até ficar um creme mais clarinho. Bater até ficar um creme mais clarinho. Bater até ficar um creme mais clarinho. Vejam bem batido. Bem batido. Fica uma gemada clarinha. Eu vou acrescentar agora, nesse açúcar, com ovos batido. 250 ml de óleo 200 ml de leite de coco Aqui eu misturei 1 copo e meio de farinha de trigo E 1 copo e meio de fubá Estou usando um fubá mais fininho Você use o fubá de sua preferência Colocar aqui o óleo Leite de coco Esse leite de coco não estava muito grosso Nem muito ralinho Porque isso influencia também na receita Você tem que observar a consistência do leite de coco Que você vai usar Colocar Vou colocar metade Dessa farinha de trigo com fubá Acrescentei a metade Da farinha de trigo com fubá Agora eu vou bater Bati por alguns minutos Vou acrescentar o restante Da farinha de trigo com fubá Bati por mais alguns minutos A massa já está bem batida Ela fica saindo nas bolinhas A massa não está muito rala Nem muito grossa Vou fazer uma pequena observação aqui A respeito dos bolos que a gente faz A gente não pode seguir muito a risco uma receita Porque ninguém usa as mesmas marcas de ingrediente Tem farinha de trigo que absorve mais os líquidos Tem farinha de trigo que absorve menos os líquidos O tamanho dos ovos O tamanho dos ovos que a gente usa As vezes também não são do mesmo tamanho O forno O tipo de forno também não é o mesmo Então algumas pessoas as vezes fazem os bolos Não dá certo Mas cada vez que você fizer uma receita de bolo Uma receita de pão Você tem que observar bem o ponto Da massa Da receita Se for em vídeo Se a pessoa mostrar como é que faz Você vê o ponto certinho Por exemplo Este bolo aqui Eu coloquei de líquido o óleo E o leite de coco A sua massa Você usando outra marca de ingrediente Pode ser que a massa fique dura Ou pode ser que fique ralinha Porque não está usando o mesmo ingrediente que eu Nesse caso Se a massa ficar muito grossa Você acrescente um pouquinho de leite Se ficar muito ralinha Você acrescente a mesma quantidade Um pouquinho só De farinha de trigo E de fubá Até que a massa fique no ponto certo Nem muito rala E nem muito grossa Essa é apenas uma observação Cada vez que você for fazer bolo Você não pode seguir tão a risca na receita Porque pode não dar certo Algumas pessoas fazem os bolos Falam que ficou ótimo Maravilhoso E outra pessoa faz a mesma receita E fala que ficou uma Borcaria Mas o problema não é a receita É o tipo de ingrediente que a pessoa usou Então tem que ser feito Uma certa adaptaçãozinha Por exemplo Aqui você tem que olhar o ponto Dessa massa Se a sua massa ficar diferente A ralinha é quase água Tem que colocar mais Fubá e farinha de trigo E se ficar muito grossa Que não dê pra mexer Pra misturar Tem que colocar um pouquinho de leite Acrescentar o fermento em pó Que é uma colher e meia De sopa E misturar bem Vou colocar a massa Na assadeira untada Só com margarina Se você quiser colocar Farinha de trigo Pode colocar Mas eu não coloco Vou colocar embaixo O tamanho As dimensões Dessa forma Bater embaixo Pra tirar as bolhas de ar Vou colocar o bolo a 200 graus Porque o forno é muito forte Se o seu forno for fraco Pode assar o bolo a 250 graus O bolo está pronto Vou fazer o teste do palito Estou fazendo o bolo Ao mesmo tempo Já fiz pãozinho Quem gostar de pãozinho Olha gente Super Hiper Mega Fofinho Eu já fiz o vídeo Dessa receita Desse pão Tá aí no youtube Como pão Caseiro Fofinho Já fiz o vídeo Fazendo na máquina De fazer pão E sovando a mão também Quem tiver interesse Quem gostar de fazer pão Tirei agora do forno Tá quentinho Muito bom Pão caseiro é bom demais Né gente Agora eu vou dar uma esquentada No leite condensado Vou colocar um pouquinho No microondas Para esquentar um pouquinho Para jogar em cima do bolo Ainda quente O leite condensado Estava muito grosso Misturei um pouquinho De leite Porque eu preciso De um leite condensado Tipo calda Para colocar no bolo quente Aqui tem meia lata De leite condensado Misturada com um pouquinho De leite Agora eu vou levar no microondas Para esquentar um pouquinho Se você não tiver microondas Pode dar uma esquentadinha No fogão mesmo Só esquentar um pouco Furar o bolo com o garfo Para o bolo absorver a calda Né Olha que coisa ruim Leite condensado Está aqui quentinho Eu levei ao microondas Por alguns minutos Pode usar o coco ralado Que você preferir Estou usando o coco ralado Em flocos Você pode usar A quantidade Que você quiser Tem gente que gosta de mais Tem gente que gosta de menos O coco ralado Fica muito fofinho Gente Muito fofinho Se você quiser bem úmido Pode fazer a calda Com o leite condensado Com uma lata De leite condensado Com um pouquinho De leite Para não ficar tão doce O bolo fica molhadinho Essa receita é uma das mais acessadas No blog No blog Bolo de fubá Com leite de coco Cobertura de leite condensado E coco em flocos Delícia 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 E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto